E aí pessoal do Som Automotivo, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros e neste vídeo vou ensinar vocês a converter vídeos para assistir no DVD central multimídia do seu carro, beleza? Bom, para isso você vai precisar de remover o pendrive ou cartão de memória que você usa no aparelho do carro e conectar no PC. Então pessoal, já estou aqui no computador. Para converter os vídeos vamos precisar de um programa chamado Ani Video Converter. Ele é bem interessante porque é de graça e tem várias funções. Você pode utilizar ele tanto no Windows ou no Mac. Para fazer o download é só clicar aqui em Download e depois clicar em Free Download, caso não iniciar o download automático. Aqui no meu caso iniciou automático. Depois que baixou, você vai clicar sobre o programa. Vai iniciar a instalação. Aqui clique em Instalar Agora. Só aguardar a instalação ser concluída. Clique em Começar Agora. Então, esta é a tela inicial do programa. Para configurar, clique nesta opção. Aqui você vai colocar o formato de vídeos mais comuns. Selecione este formato, MP4 Move. Outra configuração importante é você vir aqui nesta lateral em tamanho de vídeo. Para você saber o tamanho de vídeo que sua multimídia suporta, você vê essa informação na própria embalagem ou no manual. Aqui, no meu caso, suporta até 1080p. Se você não tiver o manual, é só ir no Google e digitar o modelo do seu aparelho, que você vai encontrar esta informação também. Então, aqui no programa vou colocar em 1080p por 720p. Aqui, em Qualidade, vou deixar em Alto. Mas, você pode colocar em Normal ou Baixo para o vídeo ficar mais leve. No Alto, vai ficar com uma qualidade melhor, mas também vai ficar mais pesado. Em Opções de Vídeo, não precisa alterar nada. Pode deixar do jeito que está mesmo. E, em Opções de Áudio, se você quiser uma qualidade de áudio melhor, é só você ver aqui em Taxa de Bits do Áudio e colocar em 192 ou 320. Para selecionar os vídeos a serem convertidos, clique neste botão em azul, Adicionar Arquivos. É só você ir na pasta que estão os vídeos, selecionar os vídeos a serem convertidos. Agora, é só clicar em Converter Agora. Pessoal, eu coloquei para converter em 1080p, mas vocês também podem colocar em 720p, que vai converter mais rápido. Fica a dica. Pronto, terminou de converter. Abra o Explorador de Arquivos, vá em Vídeos e vá nesta pasta Ani Vídeo Converter e na pasta MP4. Aqui estão os vídeos convertidos. É só vocês copiarem para o pendrive ou cartão de memória e conectar na multimídia novamente. Bom pessoal, já estou aqui com os vídeos convertidos aqui na multimídia. Lembrando pessoal, só assistir vídeos com o veículo parado, para evitar acidentes e multa. Bom, é isso aí. Se gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. E até o próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri